Você já ouviu a última banda brasileira que tocou na rádio norte-americana KXP? A banda de rock psicodélico Bike já fez mais de 400 shows no Brasil e vem conquistando público e crítica com performances em festivais como Primavera Saúde na Espanha, The Great Escape na Inglaterra. Bike fará seu segundo show em Ponta Grossa no aniversário da Moça dos Mares, no Kingston, dia 18 de junho, ao lado de bandas como Quase Morto, um powertrill de Florianópolis influenciado por bandas como Sonic Youth e Dinossau Jr. A banda pertence ao selo catarinense Utiga Records, assim como Budang e The Curso Drama. Quase Morto lançou seu último trabalho, Nostalgia Punch, em janeiro deste ano e fará o quinto show da turnê, Sul e Sudeste, em Ponta Grossa. Ruvaranas Esse trio é instrumental e é de casa. A banda pontagrossense com fortes influências de rock psicodélico e post-rock vem se consolidando no cenário independente nacional e seu último disco lançado, Alvorada, já tem mais de 28 mil plays em plataformas de streaming. A banda punk curitibana Asiva está no começo de sua trajetória e é formada por integrantes de banda como Parte Cinza, Mononoke e Scalp. A banda está se preparando para gravar seu primeiro material neste mês de junho, propondo um punk rock simples e direto com letras voltadas para experiências pessoais e que esbarram nas críticas ao capitalismo. Young Out A última, mas não menos importante, banda pontagrossense que traz em seu repertório os clássicos do punk e do hardcore dos anos 90 a 2010. O evento vai contar com expositores incríveis, a gente também vai apresentar eles por aqui, então fica de olho aqui no Instagram da Rabo Preso. Os expositores são a Monstro dos Maris, que está fazendo 10 anos e a gente vai comemorar com eles, o pessoal da Lambrequim, da Olho e o Tipo e o Leia Mulheres PG. Por fim, os ingressos. Cola na nossa bio, garante seu ingresso antecipado, a gente está te esperando lá e é isso. Chegue cedo e a gente se vê.